Ucrânia começa a recrutar reservistas e pede para que seus cidadãos deixem a Rússia. O país ainda relatou a morte de um soldado no leste do país reservistas de 18 a 60 anos serão convocados para serviço com previsão de duração de um ano. Assista agora em Últimas Notícias A Ucrânia começou nesta quarta-feira, 23, a recrutar reservistas com idades entre 18 e 60 anos. Após um decreto do presidente Volodymyr Zelensky, informaram as Forças Armadas, que também relataram que um soldado foi morto após bombardeios de separatistas pró-Rússia, no leste do país. O período de serviço dos reservistas é de um ano. Não há ainda informações sobre o número de pessoas que atendeu à convocação. Zelensky anunciou na terça, 22, o recrutamento especial de reservistas, mas descartou uma mobilização geral. O presidente ucraniano afirmou também que ainda está buscando saídas diplomáticas para a crise. Porém, disse que a Ucrânia não cederá nenhum território à Rússia. Dirigindo-se à nação, Zelensky também anunciou um programa de patriotismo econômico, que inclui o incentivo à produção local e cortes de impostos sobre o valor agregado da gasolina. Nesta quarta-feira, o Ministério Ucraniano das Relações Exteriores pediu a seus cidadãos que deixem a Rússia rapidamente, porque uma possível invasão poderia reduzir a assistência consular. O Ministério recomenda aos cidadãos ucranianos que não viajem para a Rússia e aos que já estão na Rússia que saiam imediatamente do território, afirma um comunicado. Militares ucranianos relataram em rede social, nesta quarta, que um soldado foi morto e seis ficaram feridos após bombardeios por separatistas pró-Rússia, no leste da Ucrânia, nas últimas 24 horas. Segundo os militares, os separatistas continuam a violar o cessar-fogo. No Facebook, os militares relataram 96 bombardeios por separatistas, contra 84 no dia anterior. Ainda segundo a publicação, os separatistas usaram artilharia pesada, morteiros e foguetes A Ucrânia acusou a Rússia de provocar violência, usando isso como pretexto para reconhecer formalmente o leste do país como independente e transferir tropas russas para a região, precipitando uma crise que o Ocidente teme que possa desencadear uma grande guerra. Arrania! Obrigado.